e aí meus amigos e minhas amigas tudo tá beleza tranquilo tudo na paz eu vou falar rapidinho aqui eu fazer um vídeo basicão já falei muito sobre isso sobre as peças do fluence porque tem muita gente que independente do carro tem medo de comprar e tem medo de comprar peça cara achando que tem peça cara alguns carros sim as peças são muito caras mas eu vou falar por esse aqui pelo fluence eu nunca tive problema em relação a achar peça e achar o preço da o preço das peças caras é claro que não vai ser o mesmo valor do uno de um celta mas eu acho que está em conta em relação ao que o carro oferece inclusive é muito fácil achar nunca tive problema para poder achar alguma determinada peça tanto é que esse carro aqui ele tem um problema crônico da bucha da barra de direção quando passa passa em quebra-mola ou alguma elevação algum bump alguma depressão é ele faz um barulho como se fosse barulho de sopro então é muito ruim é porque as buchas já estão desgastada então esse carro aqui ele começou a fazer o barulho ontem e ontem mesmo eu já saí para procurar e comprar peça então eu aproveitei e comprei logo também a a bucha da da balança e o pivô da balança porque quando eu troquei o amortecedor desse carro eu vi que a bucha da balança ela tava rachada ali tava material dela o o plástico material dela de borracha estava rachada então já que eu vou mexer vou trocar a buchinha da barra estabilizadora vou mexer vou fazer logo também essa essa balança e por que que eu não vou comprar uma balança nova porque eu comprei a balança nova do lado direito do lado do carona gostei show de bola peça de primeira linha tá até hoje top mas aí eu resolvi comprar a bucha e não uma balança nova eu comprei a bucha e o pivô que eu quero fazer o teste eu quero ver se realmente também vai ficar bom porque eu comprei de marca boa então eu quero saber se vai ficar bom porque é mais barato sai a metade do preço então se fica bom é lógico que eu vou seguir essa linha caso futuro alguém me pergunte ou eu pretendo pegar um influência mais novo então eu já sei o que eu vou fazer caso eu preciso trocar balança por isso que eu comprei um lado é original a balança peça inteira e o outro lado eu vou colocar somente as bucha e o pivô ali na pressão aquele esquema aí que todo mundo sabe então vou pegar aqui para vocês para mostrar as peças vou pegar aqui me dá aí ó eu comprei essa marca aqui ó vendedor falou que a peça boa ele sempre vende essa marca eu particularmente nunca tinha ouvido falar dessa marca então ele falou pô se ficar ruim te dou garantia de três meses se começar a fazer barulho começar a bater você vem aqui troca essa marca pode pode pegar pode comprar eu só vendo dela porque eu não quero ter dor de cabeça de daqui a três meses ou um mês o cliente voltar aqui e pedir para trocar peça então eu não trabalho assim então essa peça aqui achou aqui ó deixa eu abrir aqui para vocês esse aqui é o pivô é o pivô pega aí filhinha para mim a outra peça e essa aqui é o braço articulado também eu pego aqui para vocês ó eu mesmo balancei lá e tá fazendo barulho como se fosse barulho de chucalho aqui ó o termo de garantia tá tudo aqui ó ó 70 mil quilômetros ou dois anos tá aqui ó o vendedor falou pode vir aqui que eu troco na hora para você tá aí ó esse aqui é o braço articulado que eu às vezes escuto um barulho de chucalho é isso aqui pega aí filhinha outra peça e a outra peça tá aqui ó ó mesmo a marca pega aí filhinha outra peça e a outra peça tá aqui ó mesma marca pega aí filhinha outra peça e a outra peça tá aqui ó ó e a última o pivô de tudo me dá outra tem outra dessa daí e o pivô de tudo de eu ter que trocar essas peças é isso aqui ó é essa essa bucha aqui a bucha da barra de direção que faz aquele barulho de sopro que a maioria noventa por cento dos fluentes tem é essa 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 buchinha aqui de plástico ó então já que eu vou mexer nela eu vou mexer na suspensão eu vou trocar logo os outros as outras peças que futuramente vai me dar problema eu já vou fazer um serviço só uma mão de obra só e para deixar o carro top aqui fez barulho hoje ficou ruim hoje amanhã graças a deus eu tô trocando a fluência é tratado assim ele é tratado bem não me dá dor de cabeça então é isso aí meus amigos vou passar o preço agora para vocês deixa eu pegar aqui ó tá aqui o preço aqui ó puxa da barra estabilizadora dianteira 25 reais cada uma puxa da balança dianteira 45 reais uma e puxa dianteira da balança 55 reais uma pivô da suspensão que é da balança 90 reais e o articulação axial 80 reais total de 320 reais olha quanta peça eu comprei de suspensão do fluência meus amigos 320 reais me diz tá caro se quer andar de fluência e você acha que tá caro vai andar de cavalo de bicicleta porque tá o preço tá top então ó comprei nunca tive problema de arrumar peça isso aqui ó qualquer lugar você encontra peça vai no camelô tem peça de fluência na praça de alimentação de shopping você compra peça de fluência eu tava no churrasquinho o o o vendedor aquele vendedor que passa vendendo celular passa vendendo fone de ouvido cordãozinho de prata olha assim que que corrente essa aí ele não meu amigo isso aqui é corrente de comando do fluência eu vendo também ou seja qualquer lugar você encontra peça de fluência tá bom meus amigos esse é mais um vídeo aí ó para quem tem medo entendeu não fique com medo pode pegar sem medo até o próximo vídeo e fui